Ulta, ulta, ulta! Misericórdia! Salve, nintendistas! Bom, meus amigos, estamos de volta aqui com o Splatoon 3. Bora conferir esse jogo maravilhoso? Estamos em performance, amigos. Vamos lá, somos o time azul escuro contra o time alaranjado. Vamos lá! Vibes de Splatoon 1, hein, pessoal? Vamos embora! Peguei essa arma de novo aqui, pessoal. A Enzap 89, beleza? É uma arma que eu adoro jogar com ela e eu estou tentando virar a main Enzap, pessoal. Então eu quero ficar profissional... Profissional... Eu quero ficar profissa na Enzap 89, beleza? Vamos tentar, então, ficar profissa com ela. Olha, que sacanas! Tocando bombinha aqui, malditos! Ih, está desconectado, galera. Corta para mim. Vamos embora, meus amigos! Estamos aqui naquela pista... Aquela pista, não. Aquela estádio, né, pessoal? Do Splatoon 2. Acho que ele tinha no 1 ou não? Não, acho que não tinha no 1. Mas essa pista de skate aí, né, galera? Vamos lá! Olha, então, pessoal, o 3-4 é o seguinte. A gente tem que espalhar o máximo de tinta possível na área do mapa, beleza? O time que espalhar mais tinta faz mais pontos e quem fizer mais pontos pense no final, beleza? Vamos lá, então. Somos o time rosa aqui contra o time verdinho. Deixa eu tacar meu especial aqui, galera. Minhas bombas! Maldito! Eu tento me matar aqui, galera! Vocês viram? Eu vou dar o fora, eu vou pintar pra cá, ó. O que vocês acham? O famoso mecanismo de luta ou pulga, né, galera? Escolhi fugir. Vamos lá, então. Espalhando nossa tinta, tirando essa verde feiosa. Ó o amigo ali, ó. Tendo vacilão. Vacilão morre cedo, hein? Ah! Ai, maldito! Me pegou! Olha! Outra Zeper 9! Nossa, o time até que tá bem diversificado. Acho que tá bom o nosso time, galera. O problema é que o deles também tá bom, hein? O deles tem um rolo. Isso pode ser perigoso, galera. Maldito! Me pegou! Na última dos 47! Vamos lá. Ó aqui, ó. Bora pintar essa tinta verde feia. Tô sem tinta, galera. E carrega aqui e pinta de novo. Bora pintar nossa tinta. Opa! 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 Calma lá, meu amigo. Ai, cai fora! Cai fora! Os dois morreram, vocês viram? Galera, tem que tomar bastante cuidado, viu? Aqui, ó. Ai, taquei errado minha bomba, burro! Subi aqui, galera. Não! Cai! Burro! Tira essa bombinha. Tira esse aqui também. Beleza, meu amigo. Derrotou o inimigo ali. Ótimo. Vamos lá, galera. Vamos lá, vamos lá. Vamos dar nosso máximo aqui, hein? Ó aqui, tinta verde. Ó, não queremos tinta verde, galera. Vamos tacar meus bombinhas. Ah, tá aqui no lugar errado. O pior lugar possível. Aqui já tem tinta rosa, burro. E aí, ninguém vai vir me derrotar? Ninguém vai me impedir? Assim que eu gosto. Ninguém me impedindo. Ninguém me atrapalhando, né, galera? Valeu aí, meus amigos. Ó, nem eu vim falar que eu não fiz ponto, porque eu fiz bastante pontinho. Olha lá, mesmo de esse pouco, galera. Não é possível, né? Será que a gente ganhou? Vamos ver. Ah, ganhamos. Não tem como, não. Ganhamos, não ganhamos? E vencemos! Vitória do time rosa. Vitória do time rosa. Alegria! Só sucesso, pessoal. Matei um só. Que pobreza. Ó. Vamos ver o que a gente ganhou. Ok. Vamos dar um stop aqui. Ficamos em primeiro lugar Deixa eu ver, nós temos Clan Blitz e Tower Control Vamos de Tower Control hoje? Pode ser? Pessoal, vou cortar pra vocês, beleza? Já volto, hein? Estamos de volta, meus amigos E dessa vez em outro modo de jogo Estamos em Tower Control, hein? Somos o time alaranjado Contra o time ciano, vamos lá Pessoal, Tower Control é o seguinte Vai ter uma torre no centro do mapa Nós precisamos levar essa torre até a base inimiga, beleza? É o famoso modo, é... Mova a carga, entenderam? Leve a carga, o famoso modo leve a carga, pessoal Vou tentar fugir aqui pra escapar desse maluco aqui É uma Blaster, né, mano? Derrotada! Toma aí, minha amiga Beleza, peguei a torre, pessoal Saquei minhas bombinhas, mas acabei falecendo Galera, eu tô preocupado com esse pincel E essa blaster que eles têm, pessoal Eles podem ser perigosos nesse modo de jogo aqui É uma meia câmera que a gente se dá Eita, nós Tacando bomba em mim 98, 93 Tá vendo ali em cima, pessoal? Que tá aparecendo ali, ó 98 em ciano e 93 em alaranjado Nós precisamos levar a torre E conforme a torre vai andando Ela vai diminuindo esse número O objetivo principal é chegar a zero, pessoal O time que chegar mais próximo do zero Vence a partida, beleza? Seria a maior distância percorrida com a torre, né? Opa, cuidado Se eu vier por aqui, pessoal Burro! A Blaster pegou a gente, hein? Não foi uma boa ideia Burro demais Animal O teste interessante seria a gente carregar nosso especial, né? Vamos tentar carregar o especial Beleza, é carregado Assim a gente consegue Apesar de não conseguir espalhar tanta tinta assim Porque as bombinhas são facilmente destruídas A gente consegue distrair eles, né? Por exemplo, dessa forma Também que a gente pegou a torre de volta Mas eles estão na vantagem, né? 89 pontos Vai fora, minha amiga Vai de novo essa Blaster fedorenta Não acredito Taquem bombas, taquem bombas Ah, Michel, parabéns Eles acham uma bombinha, hein? Toma aí Olha ali o inimigo Olha Atacando bomba na gente, pessoal Morri Nossa senhora Que que é isso? Vocês viram a perseguição que tava em mim, galera? Vocês viram isso? Que maluquice Pegamos a torre, hein? Beleza Opa Destruí alguém com a minha bombinha Toma aí, amigão Vai daí mais gente Mais gente pra mim Pra eu destruir Faldito Eu sou o doutor destruidor Quem assistiu esse episódio do Incrível Mundo de Gumball, galera? Vocês assistiam Gumball? Eu assistia O I-Pout Galera, o I-Pout Acontece quando a gente derrota Todo time inimigo Ou quando nós somos todos derrotados Beleza? No caso Nós que derrotamos todos eles O que foi maravilhoso, né? Vou recarregar minha tinta aqui Deixa eu usar meu especial Beleza Vamos virar esse jogo, galera Vamos virar o jogo Cadê? Aqui, ó, o pincel Falei que o pincel era perigoso, galera Ink Brush 43 Não Foi por pouco Vamos, galera Voltem Vamos lá Vamos lá Vamos lá, pessoal Taca a bombinha ali Não, não Pula Você chama atenção, burro Ai, me pegou Foi a blaster Galera, blaster em tower control É perfeito Eu não sei se eu não mudei de arma Devia ter mudado de arma, né? Devia ter pegado um balde Ou uma blaster Não sei Cuidado com a bombinha Ai, meu amigo Agora vai ter tomado muito cuidado Não Ai, 14 segundos Vamos, gente Vamos que a gente consegue ainda Dá tempo Dá tempo Vou subir, galera Subir Desci Derrota 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 Aqui, aqui Não Eles pegaram a torre de volta Puxa vida Foi por pouco, pessoal Foi uma boa partida essa, né? Uma partida acirrada Olha, foi pouquíssimo, galera Mas bom fazer o quê? É assim que funciona a vida, né, galera? Uma hora nós estamos vencendo Outra hora nós estamos perdendo, né? A vida é uma grande montanha-russa Fica aí a lição pra vocês 1.062 pontos Perdemos 2 Puxa vida Mas tá, né? Ok Vamos dar um stop aqui Fiquei em último Que péssimo Meus amigos Vamos fazer o seguinte, ó Grisco Vamos jogar agora uma Salmon Run, beleza? Volto pra vocês daqui a pouco, tudo bem? Vou cortar aqui Opa, peraí, peraí, peraí Bem-vindo às indústrias Grisco E parabéns em fazer A boa decisão de trabalhar aqui Seu futuro de fato será apreciado Eu já Agradeço em antecipado com a Big Run Que foi bem efetiva Nós estamos de algum modo Short-staffed Seria tipo Seria tipo Com poucos funcionários Você veio na hora certa Você está consciente Do fenômeno da Big Run, certo? Onde os Salmonids Invadem nossa cidade Invadem nossa cidade Blá, blá, blá Estão destruindo a cidade Pare eles Não é uma tarefa pequena Para os nossos funcionários Blá, blá, blá Toma cuidado com os Salmões Colete Golden Eggs Que seriam os ovos dourados, galera Muito risco Por isso que nós aumentamos Seu pagamento Por todos os sobreviventes Por todos os top Os melhores funcionários Nós preparamos Uma decoração especial Para todos Além do Performance, né? Para mais detalhes Pressione menos Estou ansioso Para ver o que você consegue fazer Coloca o meio, galera Olha a Big Run, pessoal Vamos na Big Run? Bora Ah, pessoal Vou cortar para vocês, beleza? Corta para vocês Estamos de volta Vamos lá, meus amigos Salmon Run Undertown Como é que é? Não li lá Puxa vida Estamos no time verde, claro Contra os Salmões Né, galera Estamos de rolo Pessoal Para quem não sabe No Salmon Run As armas são aleatórias Beleza? Então eu não sei Que arma que eu escolho Que arma que eu pego Na verdade, né? É arma que vier para mim Então a gente tem que A gente tem que ficar Meio que Expert em todas as armas Aqui nesse modo Cadê meus amigos? Amigos Me ajudem Ali, ali, galera Ovas de peixe Vamos pegá-las This way, this way Por aqui, amigos Pegar aqui Malditinhos Estão sozando nossas ovas Não, malditos Ó, cobrimos a cota Já, meus amigos A cota era um oito ovas Pegamos nove já Toma aí, campeão Toma aí, toma aí Vamos ajudar no suporte Aqui, né, galera Calma lá Beleza, meu amigo Pegou uma ova de peixe ali Uma ova de salmão Toma aí, campeão Me dá uma ova de peixe Aí para mim Não, maldito Não rouba As nossas ovas Devolve aí, galera É isso aí Bota aí, bota aí Vai, bota Bota Ali, ali Ah, não vai dar tempo Aí, onda 1 Concluída Vencemos Vamos ver que arma Aqui é agora, galera Ó, arma blaster Arbit blaster pro Interessante Vamos ver como é que a gente Se dá com essa arma aqui, galera Ui Ó, um boss Alerta de boss Ô, Deus Tá nesses salmões Malditos Que isso Misericórdia Nossa, quase que me pega Vocês viram Fala aí, campeão Eita, galera Um dos nossos amigos Se desconectou Vocês viram Ali, ó Desconectaram Puxa vida Estamos só em 3 agora, pessoal Mas difícil, né Olha ele Pra pegar ele Pega ovas de peixe Pega mais uma ova Tá, cadê as bombinhas aqui Vamos botar esses meninos Alerta de boss Salmão, pessoal Tá chegando Ó, ali, ó É o que joga nuvem Cadê ele? Eita, que alguém morreu aqui Galera, vamos salvar ele Eita, que eu vou morrer Galera Não podemos apodrecer Temos que mostrar pra vocês Como é que é a build run, né Galera Eita, nóis Beleza, derrotei Aqui, ó, pessoal This way Vamos lá Vamos lá Vamos lá Nós conseguimos Salva, salva, amigo Vencemos Vencemos Aí sim, meus amigos E agora Aqui é o que? Jet Scratcher Scratcher, né Ok, vamos tentar fazer Vamos tentar vencer, né Onda final Começa Agora Ali, inimigos Tô aqui, ó Ai, tô atendida, pessoal Flota, vou ter que ultar Beleza Derrotei esse salmão de bonito Uma caneca bonita Toma aí, campeão Sai, salmão Maldito Ai, não joguei Achei que ia jogar Galera Tá muito salmão aqui Muito salmão aqui, galera Frigodíssimo Vamos devolver as almas de peixe Aqui Beleza Já comprometi a cota Já comprometi a cota Agora É só não morrer É só não morrer, galera Deixa eu pegar aqui mais a luz Deixa eu pegar um pontinho extra, né Vai lá, amigo Ajuda aí Ajuda aí Ajuda nós Eita Ele pegou Só tem um vivo, galera Galera Só tem um vivo Só tem um vivo Help Help Nossa Graças a Deus Deixa eu vazar daqui Ulta, ulta, ulta Misericórdia Olha que loucura, galera O que tá acontecendo? Concluído Vencemos Vencemos Nossa Fiquei com medo, hein Rapaz Já queria morrer, galera Mas deu tudo certo Graças a Deus Aí sim E aí E aí E aí 46 ovas Ah, eu fui bem Vai, fala a verdade Não fui? Será que eu fui? Vamos ver Ah, fiquei em segundo Tá bom Tá ótimo Yey Vamos ver o que nós ganhamos Ok Ganhamos um prêmiozinho aí Mas pessoal Vou sair daqui, beleza? Espero que tenham gostado do vídeo Não se esqueçam de avaliar com like Ou dislike E também não se esqueçam de comentar aqui embaixo O que vocês estão achando dessa série de Splatoon 3 Gostaria de assistir mais vídeos? Comenta aqui embaixo por gentileza, tudo bem? Muito obrigado por terem convidado até aqui Obrigado por terem me escolhido Pra assistir Magia de Splatoon 3 Fico muito, muito, muito feliz com isso Pessoal No fundo do meu coração De verdade mesmo Também não se esqueçam de considerar Se inscrever no canal E ativar o seu vídeo de notificações Para receber mais vídeos, tudo bem? Bom pessoal Ficando por aqui Espero que tenham gostado do vídeo E valeu Nintendistas